Olá, está no ar o Pelo Rio Grande. Todo sábado a TV abre espaço para a produção das emissoras parceiras e apresenta as notícias, a cultura e a diversidade do interior gaúcho. E de Cachoeira do Sul vem um exemplo bacana na área da educação. Professores de uma escola municipal decidiram publicar contos escritos por eles e por funcionários da instituição. O livro recém-lançado está servindo de exemplo e motivação para novos escritores e leitores. A empolgação e alegria da professora Andréia e do professor Marcos se justifica. Eles estão falando do clima que se criou na escola municipal de Nanério Pereira, do bairro Noêmia, quando junto a outros colegas decidiram fazer um livro de contos. Os primeiros exemplares da obra, Professores que Contam, chegou na escola uma semana. Os contos foram escritos por 20 professores, uma funcionária e três monitores. Todos estão radiantes com a experiência literária. A sensação é maravilhosa, né? Quando nós recebemos o livro na escola, que aí chegou o livro, a Gisele anunciou que já estava com o livro em mãos, era uma chuva de gente, né? Ah, eu quero o meu livro, eu quero o meu livro. Ela, coitada, não conseguiu nem chegar na escola. Me dá meu livro, me dá meu livro. E a primeira coisa é procurar o nome do seu conto no índice. O teu nome aqui atrás, como autora, é uma sensação fantástica. É uma coisa que parecia tão distante da gente, né? E, de repente, tu é autora. A gente sabe que é uma coisa modesta, mas é assim, nossa cria, como eu digo, né? Fruto de um mosaico, né? Cada um contribuiu um pouquinho e tá aqui o nosso livro. Eu sempre gostei de escrever, mas é como eu digo, né? Eu pego o meu conto, eu leio ele, eu não acredito que fui eu que escrevi. É? É, porque... Ah, e tu pegar um livro na mão, né? E como a professora Andréia falou, ver o teu nome aqui é um... É uma experiência nova, né? E, como disse a diretora, agora nós somos professores e escritores, né? E, no fundo, isso acaba pesando muito, pesa positivamente, assim, aumenta a responsabilidade, né? E para todos os professores, muito mais do que participar de uma coletânea que consta em um livro, muito mais do que ter o seu nome na contracapa deste livro, tudo isso representa muito mais. Representa, perante os alunos, a oportunidade de dar exemplo, de mostrar a eles que todos são capazes, sim, basta ter vontade e determinação. Quando eu recebi o livro, a primeira coisa... Eu estava indo para uma turma e a primeira coisa que eu fiz foi ler o meu conto para eles, né? Que aí eles queriam, claro, que eu lesse. E foi muito emocionante. Eu digo, nossa, eu hoje estou lendo uma história que eu escrevi. Porque a minha vida toda, profissional, eu sempre li muito, instiguei muitos alunos a ler e a escrever. Mas, naquele dia, não. Naquele dia, nossa, era o meu conto, né? Era a minha história que eu estava contando ali. E isso também, eu acho, que incentivou muito os alunos também, né? A função da gente estar envolvidos com a construção deste livro. A diretora da escola, a professora Gisele, conta que a sementinha do livro germinou a partir da participação de todos em uma formação continuada ministrada pelo professor Josué Michels. Ele disse na oportunidade que professor estimula para a leitura, mas não tem hábito de escrever. Os professores decidiram, então, ensinar pelo exemplo. Fizeram um mutirão de ideias, conteúdos, parcerias, se cotizaram financeiramente e o livro se tornou a obra deles. A capa é resultado de concurso entre os alunos, vencido pela aluna do oitavo ano, Maria Juliane Rosa. Esse livro foi pensado para que o nosso aluno leia mais, para que o nosso aluno escreva mais. A nossa ideia aqui é motivar. A gente fica pensando que se o professor, se o meu colega, aquele professor que cruza por mim no corredor todo dia, a tia da merenda, a monitora, se elas puderam escrever, então eu também posso, né? Nós queríamos, assim, com essa ideia, incentivar mesmo que o pessoal lesse mais e também tivesse a ideia de escrever, né? Para ter mais intimidade com a língua portuguesa, como eu digo. E a galerinha, as crianças, como é que estão sentindo tudo isso? Eles estão achando muito interessantes porque quando eles começaram a ter acesso aos contos, que são 30 contos no livro, eles não imaginavam que aquelas ideias ali estavam na cabeça de alguém que eles completamente desconheciam esse lado, né? Então eles estão bem surpresos até com os contos dos professores, eles estão gostando. A obra que mescla contos de ficção, mas também muita realidade, já está na segunda leva de impressão. Os primeiros 50 exemplares esgotaram e o segundo lote atenderá as encomendas. E isso que ainda nem foi lançado oficialmente, o que deve acontecer dia 25 de outubro na Feira do Livro da Escola. E se depender de motivação, este será apenas o primeiro de muitos outros livros. Tem pessoas que não tiveram coragem de fazer o seu conto para este primeiro livro e agora já estão se encorajando para participar também do nosso segundo, quem sabe, né? Vamos ver. O volume 2 vem aí, professor. Vem aí o volume 2. O hábito de ler é, sem dúvida, um elemento importante para o desenvolvimento das crianças e para incentivar o hábito da leitura entre os pequenos, a Biblioteca Pública Municipal de Passo Fundo criou um lugar especial, uma sala infanto-juvenil. Desenvolver o imaginário, exercitar a concentração, estimular a criatividade. Essa é a proposta da sala infanto-juvenil que fica na Biblioteca Municipal de Passo Fundo, um espaço inaugurado em agosto com a proposta de estimular o hábito da leitura em crianças. Fecha o olho, fecha o olho. Vamos imaginar que a gente está entrando no avião. Calma, calma, cuida a escada. Os atrativos vão além dos livros. Aqui também tem contação de histórias, músicas e desenhos. Diversão não falta. Eu aprendi que não pode faltar ninguém na festa e a história também, que é sobre o bom. Quando ela ganhava só coisa rara, bonita e rica, ela gostou mais, por exemplo, o melhor foi o amigo. Ela ganhou amigos além só de presente. Isso é muito legal, o melhor que presente para mim. Eu acho que as crianças têm que ter o contato com a leitura desde sempre. Então, não só a leitura do livro, mas como a contação. Assim, elas conseguem viajar por vários mundos e recontar essas histórias, que é o mais importante. Assim, elas absorvem completamente e entram no mundo das histórias infantis. E assim, eles conseguem disseminar, tanto como nós, as histórias através da contação. Toda a comunidade pode aproveitar as atividades de contação de histórias. Elas acontecem todas as terças-feiras e para participar basta ligar na biblioteca e agendar horário. Era uma sala que ainda nós necessitávamos ter um olhar um pouco mais diferenciado. Porque como a gente tem uma preocupação muito grande justamente em atrair esse público jovem que a gente num determinado momento percebeu que nós não tínhamos esse público recorrendo ao espaço da biblioteca pública para fazer os empréstimos de livros, enfim. Nós percebemos que era necessário ter esse olhar. Então, a gente conseguiu esse ano fazer todo esse processo, vamos dizer assim, de fazer uma nova reforma especificamente nesta sala e contando com o apoio da Miriam Postal que foi muito importante porque a Miriam Postal ela deixa o seu trabalho artístico registrado nas paredes dessa sala. E no próximo bloco você confere reportagens vindas de Rio Grande e Passo Fundo. A gente já volta. O Banco de Leite Materno do Hospital Universitário de Rio Grande recebeu uma grande doação de frascos de vidro material essencial para estocar esse alimento precioso. O que falta agora é aumentar as doações. O Banco de Leite do Hospital Universitário presta à comunidade um importante serviço. O processo humanizado e responsável de amamentação incentivado pelo hospital foi reconhecido pela Rede Global de Excelência em Leite Humano que agraciou o banco com a certificação ouro devido ao profissionalismo e trabalho responsável desenvolvidos no local. O Banco de Leite do Hospital Universitário ele foi inaugurado em 2007 executando todas as funções do Banco de Leite que é o que? a qualidade de segurança do leite humano para os bebês neonatais fazendo o processamento do leite humano. Como que funciona? O Banco de Leite ele fica aberto das 8 da manhã às 18 horas para atendimento do público externo que seriam mães que tem seus bebês internados na unidade de terapia intensiva UTI neonatal intermediária e canguru e também para as mulheres que estão amamentando seus bebês que tem alguma dificuldade em amamentar então nós estamos aqui prontos para auxiliar essas mulheres para que elas estejam um sucesso no aleitamento materno e também para captar doadoras de leite humano para se fazer o processamento nesse leite e poder fazer a distribuição para os bebês de extremo baixo peso que nós temos na unidade de terapia intensiva. O banco de leite auxilia os bebês e conforta as mães que nos casos mais graves podem doar seu próprio leite para alimentar o filho ou receber de outras mães Todo o processo passa por um rigoroso controle de qualidade e é considerado um amparo a quem passa por momentos complicados dentro do hospital Ah, é essencial sozinha a gente fica um pouco desamparada não sabe exatamente como proceder e daí as gurias tem toda a orientação direitinho e dá uma segurança muito grande que é o teu leite que vai para o teu filho Claro, se eu não tivesse ele receberia de outras mães mas tem todo o processo então é uma coisa muito... Para a gente é reconfortante saber que ele está recebendo leite humano e está sendo bem tratado O nosso Matheus nasceu de 31 semanas e daí ele tem incubadora agora ele começou a receber leite materno através de sonda que antes ele estava com uma outra dieta e daí agora como consigo tirar um pouco do leite ele vai começar a receber então o pré não vai usar fórmula e vai começar a receber o meu leite as gurias do banco me ajudaram muito na questão de tirar o leite conseguir para mim por ser prematuro e tudo então o processo todo eu precisava de uma orientação elas estão me ajudando muito e daí com isso estão aumentando a produção e daqui a pouco ele vai conseguir mamar mais do meu leite e vai diminuir a outra dieta então para mim é ótimo para ele é ótimo no entanto a falta de leite e o baixo índice de doações preocupam os profissionais do hospital universitário o hospital universitário recebeu a doação de mil frascos de vidro como este que ajudarão no processo de pasteurização dos leites recebidos pelas mães no entanto o freezer do banco de leite ainda está vazio os vidros ele é de extrema importância foi a empresa Oderiche que nos doou mil frascos na verdade eles doaram para todos os bancos aqui do Rio Grande do Sul porque não estão mais utilizando vidro eles estão utilizando agora potes plásticos e esses vidros por saberem que os bancos é importante para fazer esse processo no leite eles acabaram doando para todos os bancos isso em termos de custo é muito bom porque nós estamos numa crise financeira grande todos os hospitais e isso vem nos auxiliar na parte de custos também e sempre brincando que a gente também pode mentalizar vendo um frasco vazio que olhando todos os dias imaginando ele que um dia a gente possa ter um freezer cheio com esses frascos cheios de leite e assim a gente possa suprir a necessidade de toda a demanda das nossas internações A doação de leite é um ato nobre e toda mulher que amamenta pode tornar-se uma possível doadora Todas as mulheres que amamentam elas podem ser possíveis doadoras elas devem no mínimo ter a carteira de pré-natal em mãos ligar para o banco de leite através do número 32338880 ou então vir até o banco de leite como uma primeira visita conhecer o que se faz qual o espaço e aí então vai ser um funcionário designado até a casa dela vai ensinar a fazer a coleta vai levar um kitzinho e ele vai buscar na casa da mãe esse leite que ela coletou A mãe tem que ser saudável não pode ser usuária de drogas lícitas e ilícitas não deve ser fumante e deve estar amamentando seu bebê mais de 50 crianças reunidas em um acampamento até aí nada de diferente mas esse evento tem uma particularidade só tem crianças com diabetes o encontro permite que os pequenos e seus familiares troquem experiências de uma forma divertida mesmo que já se conheçam há muito tempo essa é a primeira vez que essas mães se encontram pessoalmente é que cada uma vem de um canto do estado mas todas tem algo em comum são mães de crianças diabéticas foi uma das mães que tinha uma amiga que conheceu postou falou e aí a gente foi se movimentando ai vamos ir vamos ir ai todo mundo conseguiu tem umas sete mães que conseguiram vir e a gente conseguiu se conhecer ao vivo porque até então é tudo através de whatsapp mesmo a Janaína por exemplo saiu de Embé lá no litoral do estado para visitar Passofundo pela primeira vez o filho dela o Pablo foi diagnosticado com diabetes aos dois anos de idade cada uma dessas crianças tem uma história parecida o Brian por exemplo já tem 13 anos e descobriu que era diabético aos sete é o meu quinto acampamento já estou desde o projeto piloto estou querendo ajudar as crianças agora estou monitor o acampamento até é legal e muitas atividades legais também ele ensina contagem de carboidratos entendeu brincadeiras legais a experiência é incrível porque a gente já participa desde o primeiro acampamento da criança com diabetes a gente vê os novos também a alegria das crianças e descobre que não é só eles que eles não são únicos que tem mais crianças com diabetes e aqui todo mundo é igual todos fazem alimentação igual todo mundo faz insulina todo mundo faz HGT então não tem nada diferente então para eles é muito legal para a gente também como mãe troca de experiência é muito bom no fim o acampamento da criança com diabetes vira uma grande troca de experiências e não é só entre as mães não as próprias crianças também percebem isso o mais importante é o convívio aqui elas convivem com outras crianças com o mesmo diagnóstico e o objetivo é desmistificar um pouco a ideia do viver com diabetes que é sim uma doença séria é sim uma doença que traz graves consequências se não for tratada se não for curada mas se bem conduzida o indivíduo pode ter uma vida normal e é isso que a gente quer mostrar para essas famílias não é incrível porque é isso eles se sentem pertencendo a gente pode falar tranquilamente medir uma glicemia ficar acordado de madrugada tudo como se isso fosse normal porque é a rotina da gente mas não é uma rotina normal para as outras mães então você fica com aquele receio de falar vamos pensar que coitada que está exagerando e não é então aqui tu fala abertamente de uma coisa que todo mundo entende então tu fala a mesma língua eles comem as mesmas coisas eles veem a dificuldade ai um não gosta disso também eu também gosto agora vou comer e enquanto tudo isso acontece na cozinha tem muito trabalho é que ao todo foram oferecidas seis refeições diárias durante os quatro dias de acampamento o que acontece a gente procura incentivar a alimentação saudável que é o que todo mundo deveria adquirir uma alimentação saudável mas a gente procura fazer preparações que a gente consiga chamar as crianças e os pais para consumir olhar uma alimentação bonita a gente tenta deixar os pratos mais bonitos como a gente diz a gente come com os olhos é uma expressão que é verdadeira no caso então a gente procura variar bastante e além disso os pais e as crianças também puderam participar de oficinas que ensinavam um pouquinho mais sobre a preparação de alimentos livres do açúcar o Pelo Rio Grande faz uma pausa e volta daqui a pouco fique com a gente 2018 está pertinho e o pessoal da Pai de Passo Fundo trabalha a todo vapor na confecção do já tradicional calendário da instituição você vai ver agora um dia de produção das fotografias trabalho feito por voluntários usuários da entidade Gabi eu quero que você conte para mim o que você veio fazer aqui hoje cortar o meu cabelo arrumar ele que ele estava muito bagunçado e você gostou? gostei como é que está a preparação para fazer as fotos daqui a pouco? não sei estou muito ansiosa como nos outros anos a Pai conta com um baita time de voluntários para realizar a produção do calendário que já se tornou tradicional na cidade antes das fotos o trabalho todo começa na produção do cabelo e maquiagem estar nessa parceria nesse cuidado com a Pai de todos os nossos natais porque a gente faz o nosso natal em função do calendário da Pai mostrando para as pessoas que existe essa necessidade de participar de ajudar e faz com que a comunidade entenda muito melhor essas necessidades dessa instituição tão grande e tão participativa na nossa sociedade e se a gente está falando de foto aqui estão alguns especialistas nessa edição uma novidade são 12 profissionais passofundenses que estão fotografando os usuários da Pai todos em algum momento fizeram parte da história da entidade e mais feliz ainda em conhecer o Luiz e o Gabriel e fazer esse trabalho eles foram ótimos foi super divertido super tranquilo e eu estou muito feliz e realizado em poder fazer a minha parte em contribuir com a Pai é uma equipe só de fotógrafo incrível então eu fiquei honrado de estar contribuindo e a gente fotografa pessoas no nosso trabalho e essas pessoas para mim elas são normais também porque excluí-las mandaram bem como um modelo e acho que chegou a hora de todos os fotógrafos devolverem o que a gente recebe da sociedade nesse calendário e para as fotos que vão estampar os 12 meses do ano os participantes foram escolhidos por meio de sorteio são usuários da Pai nas políticas de educação saúde e assistência social eu fico muito feliz muito satisfeita nossa senhora começando ali pela Pai porque tudo foi por lá eu tive muita dificuldade com ele mas lá eu encontrei esse apoio que tu está vendo aqui ela ficou muito feliz muito contente toda hora ela falava que ela ia sair no calendário no calendário que ela ia arrumar o cabelinho ia fazer a maquiagem ia ficar bonita até hoje de manhã até ela levantou cedo mas não vamos lá mãe, não vamos lá vamos daqui um pouquinho nós vamos lá daí tu vai lá vai ficar bonita também tu vai lá para sair no calendário bem bonito esta é a 8ª edição do calendário e o tema escolhido é as 12 virtudes essenciais para a convivência em sociedade o Gabriel e o Luiz por exemplo representaram nas fotos a generosidade o calendário é muito importante para a instituição por mais de um motivo primeiramente pelo motivo mais evidente de que é possibilitar a arrecadação de recursos para a manutenção da entidade e o segundo motivo importantíssimo também é fazer com que milhares de pessoas tenham esse objeto em cima das suas mesas e lembrem durante o ano inteiro da existência da instituição que precisa ser olhada que precisa ser apoiada que precisa que as pessoas lembrem que ela existe olha aí bate aí muito bom bate aí vocês foram ótimos e a gente volta no próximo sábado mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande até lá e aí Legenda Adriana Zanotto